Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulinho e vamos ver mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dá aquele like e compartilha nas redes sociais, ok? Show de bola, vamos lá então. Bom, seguindo aqui, primeiro quero agradecer de tudo o cara Daniel, deu uma puta de uma força, fez a porra das relíquias só pra gente poder gravar e repassar pra vocês. Então, um forte abraço aí meu mano, tamo junto. Bom, vamos lá então. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a relíquia perfeita, ok? Perfeitão. O que não conhece é a última relíquia já, que até o presente momento existe. E a gente vai estar fazendo ela, ok? Bom, vamos primeiro clicar aqui em relíquia, bonitinho. Vamos arrastar a nossa celestial para aqui. E dessa forma ela vai estar pedindo aqui, ó, uma perfeita X, uma suprema X, uma imortal X e uma inigualável X. Feito isso, foi o que a gente precisa, dá uma olhada aqui pra ver se não tem sol e não tem gema. Isso é extremamente importante que vocês prestem atenção nisso. Porque se tiver gema e se tiver sol, vai perder. Então tire, tire pra não ter o risco de perder. Feito isso, clica em forjar, pum, tá aqui, bonitona. Blim, blim, blim. Clicar aqui. Dar um ordenar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o Daniel usou tudo. Vou botar em quem cantar. Botar um alto aqui. Tem. A gente vai só botar lá mais 15. Que é sucesso. Pronto, bonitona tá aqui. Dá uma equipada nela pra ver como é que fica. Vamos usar 27kk, porém a gente não vai ficar dessa forma, tá? Vamos fazer o seguinte. Aqui no item de mão tem alguns sóis. Então a gente vai tá transferindo esses sóis pra arma, ok? E deixar ela já pelo menos, assim, um pouco bonitinha. Bonitinha. Vamos lá então. Aqui. Vamos aqui em alma unida. Ficar aqui. Vamos flecar aqui e depois jogar pra lá, ok? Vamos transferir. Vamos aqui equipar o antigo e equipar o novo, ok? Perder um pouco de HP e de defesa, porém, a gente não tá precisando disso no momento. E tá lá. Bonitão. 29kk de ataque. Domador criando forma, virando gente. Pararatimbum, ok? Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi bem curtinho, bem tranquilo. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha nas redes sociais. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. Fui.